Estou aqui com Dona Raimunda, esse amor de pessoa E vim buscar um pouquinho de farinha Eita, tu vai já levar farinha, tu vai levar cuscuz Tem farinha sim Tem farinha sim Tem farinha ou não tem? Tem não, mentira, não é mentira Tem Essa ficha é doida pra eu ir preso essa então Pô, meu amor, meus amores Tu viu a polícia aqui, tu viu a polícia aqui? Não, não Pois ela chamou Mentira Pô Tu não viu não a polícia aqui? Não Pois pode assistir Tava vendendo farinha Mentira dela, não tava vendendo não Ele veio aqui, eu chorei que sou a Madalena Com medo da mulher vir pra cadeira Sou a Madalena Meus amores, sucesso Que Deus abençoe vocês Obrigada Se você for pro Big Brother, se for também Você vem pra casa é sempre Ai Olha, vou nada Sucesso Que Deus abençoe que a gente esteja lá no Big Brother dançando Tu também, se eu não for tu traz, né? Trago Agora tu não vai focar dos outros lá não, viu bicho? Então tu se lasca todinho Ô coisinha bonita Tem que ser você Você tem que ser você lá Se for fofocar o povo daqui vê, né? Não vai fechar Ai manda a gente vim pra casa A casa dos catrevas dos infernos Manda um beijo, manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Pra quem? Olha minha gente Jesus Cristo Ei, diz, manda um beijo pra quem? Pro povo, pro seguidor Beijo meu seguidor Até no dia 20 eu tô lá em Eliana Eita, pode divulgar? Olha Dia 20 da Eliana, viu gente? Dia 20 na verdade a gente vai Mas eu vou pra São Paulo que a trevagem É, mas a gente no sábado vai ser É Não vai morar lá Que vai O próprio não vai pro ar não Pois eu não vou passar mais dois dias não Ai, você é linda e maravilhosa Só essa barriguinha com ele Tem que ajeitar um piquinho aí, viu? Foi porque eu ganhei o perigo e deixei com ela Quando a gente chegar lá amanhã seca Eu boto os peitos pra fora Seca não, seca não Aqui tirar meu intestino Ficou só aqui Foi barriga Foi barriga demais Essa é a trevagem aqui que nasceu Aí costurar meu intestino Quando eu ganhei ela Costurar meu intestino Aí quando eu falo Desargo Rasgo meu intestino Eu quase não vou mandar essa cobra Gente, pensa num vídeo grande, viu menino? Meus amores, vamo lá Foi isso pra nós Manda logo pra mim Yuri Nobre Como é teu nome? Yuri Nobre Nobre? Yuri Nobre Como é que eu digo? Yuri Nobre O Yuri Nobre A Catrê vai Vai pro Brine Broda Cheio